Olá pessoal Leo Pereira hoje vou mostrar para vocês um fundo de criptomoeda que eu gosto muito vou explicar para vocês como ele funciona ele é muito bom mesmo aqui na tela eu opero manual os índices esse é o treinamento que nós temos de operações de índices e eu vou mostrar para vocês o Bovespa olha o Bovespa agosto ele derreteu mas quando eu jogo no H4 eu posso ver um carnal então ele está derretendo né agora ele vai fazendo as suas correções então ele desceu subiu e vai fazendo isso então gosto muito de operar só que sempre eu saco o lucro certo nessa conta eu tenho eu tive um lucro né 12.700 e saco porque o mercado de renda variável ele é muito agressivo então não dá para você ficar colocando todo o dinheiro que você tem é quando se fala em renda variável seja mini índice mini dólar dólar cheio forex você não pode colocar ali um dinheiro que você pode perder esse fundo de Bitcoin também é a mesma coisa vou explicar para vocês então essa conta eu opero manual nós temos um treinamento focado em índices que dá muito resultado é e nessa conta eu tenho o nosso robô de Bitcoin que eu falco BTC ele está operando Bitcoin é um robô muito lucrativo muito lucrativo porém sempre eu tenho risco beleza e o risco de operar Bitcoin o forex ele é maior do que comprar o fundo o fundo de Bitcoin que eu vou explicar para vocês então pessoal o que que eu tenho aqui é quando eu compro Bitcoin ela na Binance por exemplo eu tenho a propriedade hoje é aquele é meu então eu comprei um Bitcoin então ele subindo descendo ele valendo um milhão de dólares ou um dólar o Bitcoin é meu correto claro que o valor vai variar quando eu estou no forex eu estou operando o índice que é ligado ao Bitcoin certo você não tem a posse do Bitcoin diferente como eu estou dizendo do que acontece quando você compra o Bitcoin na Binance mercado Bitcoin entre outras casas aí que que vendem agora esse índice porque que eu gosto muito desse índice porque ele está no Brasil pessoal essa grande vantagem certo se você tiver algum problema você arrumou onde você tem ideia um advogado eu estou movendo um processo aqui na contra a Bovespa a B3 ou melhor contra CVM né já é caro agora você imagina você mover um processo contra uma empresa que está em outro país não pode nem comparar é muito mais complicado então eu sempre recomendo a pessoa você eu por exemplo tem um capital para especular e um capital que é de investimento olha então o que você tem no forex não é de investimento não pessoal é para especular forex mini índice mini dólar dólar cheio é é para especular não é para investimento é para ganhar um retorno maior certo o risco é muito alto agora quando eu compro é algo aqui no Brasil mesmo que seja um fundo de criptomoeda igual esse que é o é o hash 11 olha isso aqui eu tenho esse fundo em várias 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 é corretoras é o hash 11 é um fundo de criptomoeda qual que é a base desse índice é o nasdaq cripto index certo então esse esse ativo que você pode comprar aqui na bolsa brasileira que é um fundo brasileiro então você você tenha toda a regulamentação é muito muito mais tranquilo do que mesmo você comprar um bitcoin né você comprou um bitcoin você perdeu a sua chave meu amigo acabou isso aí dizem que tem bilhões e bilhões perdidos que as pessoas perderam a chave lá e não consegue mais resgatar o bitcoin então além disso esse esse fundo que eu falei para vocês que eu falei para vocês que é o o hash 11 ele tem como base esse fundo da nasdaq um fundo de criptomoeda certo eu é igual por exemplo tem pessoas que acredito que o bitcoin vai valer vai chegar a valer mais de um milhão de dólares então para quem quer especular eu recomendo recomendo não né eu vou falar o que que eu faço porque eu não tô recomendando nada eu vou comprar esse fundo eu tô comprando fez um pubé que eu tô comprando pensando em que a longo prazo correto então vamos lá qual que é o valor do btc hoje o valor btc quanto tá valendo bitcoin hoje o bitcoin tá valendo 243 mil reais um bitcoin né então vamos colocar aqui um dólar vamos colocar dólar americano cadê o dólar americano o bitcoin tá valendo quanto 46 mil dólares meu amigo 46 mil dólares para um milhão é grana demais e tem muita gente muito especialista em bitcoin falando que daqui a um tempo o bitcoin vai valer um milhão de dólares tá entendendo um milhão de dólares então quem tá comprando agora e segurando meu amigo essa moeda do futuro do presente também né então eu pessoalmente este é o fundo que eu mais espero dele no futuro coloco todo o patrimônio nele nunca a diversificação ela tem que ser feita então vamos colocar que eu pego lá 10% ou 5% do patrimônio nesse fundo primeiro como eu já falei ele está na B3 entendeu então ele é um fundo bilionário certo bilionário se você pesquisar você vai ver que no fundo tem bilhões e bilhões investindo nesse fundo ó a composição da carteira tá falando que ele investe no mínimo 95% das cotas do fundo de índice alvo o que eu mostrei para vocês o randex nasdaq cripto esse que é o fundo esse que eu mostrei para vocês aqui então eles investem nesse fundo até 95% certo aí como eu te falei você pergunta qual a diferença de comprar bitcoin e binance a diferença pessoal primeiro como eu já falei aqui se você perdeu a senha você está na B3 você recupera tudo né perdeu aquelas chaves a chave de acesso na binance quem opera sabe então que é mais complicado tem que ter uma segurança muito boa isso então no Brasil é o nosso país né você tem como correr atrás fica muito melhor para você mexer agora pessoal eu esse esse é vamos colocar aqui ele está valendo hoje olha qual que é a fração dele 44 reais né eu tenho garantia que ele vai subir eu não tenho pessoal é renda variável olha e amanhã estiver valendo 1 real tudo é possível tudo é possível quer ter certeza coloca alguma coisa em renda fixa não tem como você acredita que vai acontecer eu não acredito de maneira nenhuma porque eu acredito muito no bitcoin mas eu tenho certeza eu não tenho certeza pessoal não tenho certeza teve uma vez aí que o petróleo o barril de petróleo ficou negativo você imagina preço do petróleo ficar negativo abaixo de zero tem lógica depois voltou é lógico né então é um investimento de risco certo mas eu acredito muito na alta o bitcoin ele caiu muito isso ele caiu muito agora ele já está olha 6 meses ou melhor esse aqui é o fundo né começou aqui derreteu e agora ele já apontou já já está apontando para cima e está subindo aí beleza então eu gosto muito pra mim hoje é o melhor fundo de investimento que eu conheço é o que mais dá rentabilidade não pessoal não é o que dá mais rentabilidade mas é o que eu acredito que no futuro vai dar o maior retorno entendeu eu acredito que no futuro ele vai dar o maior retorno a esse fundo já falei que eu gosto muito da Alaska Black então você vai diversificando você não pode colocar tudo outro dia mesmo um cliente me pegou lá e perdeu 10 mil 10 mil euros operando forex meu amigo não dá para colocar esse dinheiro não dá para colocar se não for fazer foto para você né esse mês agora para mim foi péssimo eu perdi mais de 70 mil reais entendeu mais de 70 mil porque todo robô que eu tenho eu tenho que colocar em conta real é o custo que eu pago tem gente que acha que nosso robô é gratuito não pessoal nosso robô ele é muito bem trabalhado então eu eu perdi no bitcoin e perdi no ouro o ouro foi a oscilação gigantesca que deu no ouro então eu perdi aí uns 15 mil em bitcoin uns 15 mil reais em bitcoin e a questão do resto foi tudo operando em ouro que a corretora fechou minhas ordens tá entendendo? então é muito ruim você ficar à mercê de uma corretora que tá em outro país eu tava errado? claro que o ouro quem acompanhou viu tanto que ele movimentou ele pum ele derreteu e explodiu minha conta mas tá dentro do jogo pra fazer o que né é fácil perder 70 mil 80 mil não é meu amigo mas o mercado de renda de renda variável é essa então a gente entra para recuperar perdeu? perdeu vamos recuperar se você for pensar você desiste sai fora aí e não opera mais então pessoal segue essa dica na minha opinião é o melhor fundo de investimento pensando a longo prazo olha eu vou pegar tudo que eu tenho colocar nele não meu amigo só se você for maluco é bitcoin btc né tem gente que fala que btc é furada mas muitos especialistas falam que é a melhor coisa que existe e vai crescer eu tenho pessoas que só investem isso o cara tem milhões e milhões em bitcoin porque ele acredita toda vez que cai ele compra cada vez mais ele acredita mesmo né mas não dá para colocar os ovos na mesma cesta beleza quiser rodar com o robô nosso toma com a promoção aí abre uma conta no robô forex com 300 dólares você vai ganhar vps gratuita vps gratuita e um robô licenciado é o robô novo robô robô forex premium mt robô multipare que opera na tendência beleza grande abraço até a próxima tchau 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 tchau